Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mas eu vim aqui nesse vídeo que eu quero estar ensinando como vocês podem estar atualizando a sua Play Store Pra você que tem dúvida de como você pode fazer o processo pra estar atualizando a sua Play Store Eu vou estar mostrando pra vocês aqui como vocês podem fazer esse processo Pessoal, é bem simples mesmo, certo? Primeiramente o que você vai estar aí fazendo, você vai estar acessando a sua Play Store Certo? Pode acessar aí a sua Play Store Você vai estar vindo no seu perfilzinho aqui em cima Clicando no seu perfilzinho aqui em cima, você pode estar vindo em configurações Certo? Acessando as configurações, você vai vir em geral Perdão, você não vai vir em geral não, você vai vir em sobre, certo? Você vai vir na última opçãozinha de sobre Você vai clicar aqui em sobre E vai estar descendo até aparecer versão da Play Store Aparecendo essa opção, você clica uma vez Em atualizar a Play Store E vai aparecer esse Google Play Store Vai atualizar No caso o meu já está atualizado, certo? Então ele está avisando que está atualizado Mas se o meu não estivesse, ele estaria avisando Que iria fazer um processo agora de estar baixando e instalando a nova atualização da Play Store E depois eu só vim aqui confirmar e a Play Store estaria atualizando Aparece a notificaçãozinha, você confirma e seu Play Store vai estar sendo atualizado Então caso você, sua Play Store não esteja atualizada E aparecer isso, você clica uma vez Vai fazer o processo de atualização Vai aparecer a notificação, você clica na notificação E ele vai estar atualizando o resto E baixando a atualização, certo? Caso você tenha feito esse processo E não tenha atualizado Ele continua a mesma coisa Então você pode estar vendo se tem alguma notificação Falando dessa atualização e clica nela Então é basicamente esse o vídeo Eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente aqui do canal Até um próximo vídeo Valeu e fui!